Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje rapaziada aí vou fazer um vídeo aí do meu carro novo aí, como vocês já viram aí no título, comprei um carro novo aí, gente, desculpa meio que se tiver um vento aí, tá meio ventoso, já tô tapando meio que o áudio, mas não vai adiantar, se sol também ó, então fui gravar, sai o solaço, vou gravar ele aí pra vocês, já viram aí na thumb né, vou gravar o vídeo dele aí pra vocês, antes de aí, deixa aí o like aí, se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Vou gravar esse, rumo aí a 2K, eu sei que o canal tá fraco de vídeo aí, mas em breve aí, em breve não, aos pouquinhos nós vamos voltando né, nem sempre tem conteúdo pra gravar e nem sempre eu gravo né, as coisinhas. Então vou fazer um vídeo aí, então vou fazer um vídeo aí, mostrando o meu carro novo, espero que vocês gostem aí do carro e vai ter um vídeo aí do som também né, não sei se quando é que vai sair esse vídeo, mas em breve acho que sai. Aqui não sei se vai dar pra gravar, muito aberto aqui o lugar e sabe né, vizinho é foda. Então, simbora pro vídeo e esse é meu carro novo. Tchau. 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 Se inscreva no canal E aí galera Esse aí é meu carro novo Espero que vocês tenham gostado Meu carro É um voo especial 1.0 Vermelho Bem top até Mas Vou fazer um vídeo aí Ficou preta a câmera Vou fazer um vídeo aí Mostrando tudo a interna E coisa e tal Beleza? Então Até o próximo vídeo Sei que é um vidinho Curto aí Mas é pra vocês assistirem Se não Vídeo muito grande Quase ninguém assiste Beleza? Então esse foi o vídeo Se você gostou do carro Deixa o like E se inscreve aí no canal Se não for inscrito Beleza? É isso Até a próxima Falou Valeu E é nóis E fui Vídeo 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 Vídeo